Falar de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados na casa de um empresário lá em Patos de Minas. Adriana Bernardes ao vivo com a gente trazendo os detalhes desse caso. Dri, boa noite pra você. O que é que foi encontrado na casa desse empresário? Oi Lu, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Na casa do empresário os agentes encontraram, recolheram uma mala, outros materiais e pedras preciosas. Os mandados de busca e apreensão foram realizados na casa de um empresário na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Patos de Minas. As buscas contam com o apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Receita Federal e fazem parte da operação A Incomparável do Abaeté para combater a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Esse nome, A Incomparável do Abaeté, faz referência a um dos maiores diamantes descobertos no estado de Minas Gerais, na região de Abaeté. Isso foi nos anos 90 e na época a pedra preciosa foi avaliada em mais de 30 milhões de dólares. De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações que tiveram início em maio de 2018, foram identificados os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas em Patos de Minas. Eles teriam dissimulado o patrimônio obtido em atividades ilícitas e remetido valores ao exterior de forma ilegal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os investigados que já respondem a ações fiscais por dívidas poderão cumprir até 16 anos de prisão se forem condenados pelos crimes que estão sendo investigados. Foram cumpridos, Luciana, cinco mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela quarta vara da Justiça Federal de Belo Horizonte. É com você, Lu. Muito obrigada, Adri, pelas informações.